Via da Moda Voltamos a apresentar Via da Moda Depois do super de estilo e calçados rosas fez há uns 15 dias atrás, nós já estamos aqui com mais novidades. Muita coisa bonita. Uma das fortes tendências para o alto verão é o amarelo. E nós temos uma produção aqui muito bonita nessa linha. Olha essa bolsa, peça bonita, da luz da lua. E essa sandália maravilhosa. Eu pelo menos achei. Olha isso, olha. Que luxo com cor aqui. Bonito, né? Cara do verão. Pode apostar no amarelo porque ele vai vir com muita força. No alto verão. Essa bolsa pequenininha, um ar chique em tom de azul. E aqui nós temos uma mistura de três cores. Olha, isso aqui dá para se dizer que lembra um piton, é da Schultz, com azul e laranja. Laranja também vai ser uma grande aposta dessa nova estação. Aqui nós temos mais algumas produções. Olha só essa outra peça aqui da Schultz. Isso aqui é uma coisa mais dourada, né? Dá para você usar no dia a dia porque esse tom de pele, de nude aqui, dá um efeito e se mistura, se perdendo junto com o dourado aqui. Ela é toda entrelaçada. Tem uma linha muito sofisticada, mas dá para você usar no dia a dia. E essa bolsa é muito chique. Olha, tem duas alças curtas e aí tem duas maiores concorrentes. Mas o bonito é você usar a curta e deixar esse efeito. Aqui nós temos mais uma peça da Luisa Barcelos. Olha que sandália bonita. É toda no cetim, trabalhado como se fossem joias e com alguns cristais de furta cor. Olha que peça linda. E aí tem essa bolsa aqui no preto e branco, que também já está se usando há muito tempo e tem muitas peças chegando nessa linha. Olha só essa sandália aqui. Essa é da Schultz também. Olha que taco diferente. Olha, todo desconectado. Bonito, né? Eu achei essa peça maravilhosa. E aqui nós temos mais uma peça branca da Schultz. Na verdade não é branco, né? Isso aqui é um off-white. Olha que bonito. Olha o efeito disso. Prata, nude. E aí, olha, uma anabela maravilhosa. Aqui nós temos uma outra anabela, mas essa é no mesmo estilo que a gente mostrou agora há pouco. Olha, até o trançado é o mesmo. Mas aqui é anabela e aqui é o salto alto. Para as duas opções, né? Os dois estilos. Ou você gosta de anabela ou de salto fino e tem para você o mesmo modelo com a mesma inspiração. E olha essa outra peça de transparência. Olha, esses laços aqui com pedrarias. Aí a transparência, o taco finíssimo. Aliás, ele é mais magrinho ainda aqui. Lindo, né? Eu achei essa peça aqui luxuosa. E essa bolsa aqui da Schultz lembra uma coisa Chanel, né? Toda em matelacê, diferente, as alças douradas. Maravilhosa. Aqui nós temos uma outra sandália também da Schultz. Olha, esse metal aqui dá um efeito incrível no pé. E ele é super maleável. Não é uma peça dura que vai machucar o seu pé. E é uma sandália super baixinha para quem quer usar um salto e não quer se expor demais na altura. Olha essa outra. Esse taco aqui é maravilhoso. Tote Gabana, Prada, todo mundo está usando. E aqui a Schultz fez essa versão. Olha, todo trabalhado. Lembrando culturas. Aqui nós temos uma que é forte tendência da estação também. São as franjas, inclusive a capa da revista L. Tem uma edição só de acessórios que aparecem muito essas franjas aqui. Inclusive na capa. Uma peça super tendência. Olha essa outra salto que eu falei agora há pouco. Que está vindo com muita força. Aqui é no verniz, no dourado e no branco. Olha que peça bonita. Perfeita, não? Olha que bolsa bonita. Isso aqui lembra também a inspiração de Dolce & Gabbana, né? Que é um grande tabuleiro. Dolce & Gabbana não, perdão. Isso aqui é Louis Vuitton que fez. Em várias cores. E isso aqui está super bonito. Olha, a sandália daí. Na mesma tonalidade da bolsa. E o salto nessa animal print. Que você pode fazer essa mistura aqui. Olha, uma das cores tem na bolsa. E aí dá um efeito muito chique. Tem muita coisa aqui. Olha só, a Luisa Barcelos. A gente mostrou agora há pouco. A sandália. E aqui tem essa peça baixinha. Com um salto micro. Mas com super efeito. Isso aqui tem um ar muito elegante. Muito sofisticado. Aqui de novo o preto e branco. Todo trabalhado, entrelaçado. Olha só, essa rasteirinha baixinha aqui. Olha que peça bonita. O metalizado de novo. Dando um ar futurista para a peça. Lindo, né? Aqui nós temos uma outra em preto e branco também. Na tornozeleira, olha só. Baixinha, rasteirinha. E essa sandália aqui, que eu acho maravilhosa. Olha isso, para você usar com um short. Dá um efeito, é um abotinado. Mas é uma sandália toda aberta. Toda gostosa de você usar. Perfeita para o dia a dia. Olha essa peça da Schultz. Olha isso. Tudo natural. Olha, aqui é couro e aqui não. Olha que peça maravilhosa. Luxo, né? Olha só essa outra. Isso aqui é mais holográfica, né? Mas também super bonita. E super leve. Não pesa nada. Aqui nós temos aquele salto que eu falei para vocês. Que é uma grande tendência internacional. Olha que luxo esse. Isso aqui todo trabalhado no couro, em diversas cores. E aí, com esse detalhe na frente e aberto. Olha que peça bonita, jovem, moderna. Tem tudo na mesma peça. Aqui nós temos mais uma bolsa também da Legasco, misturando várias informações. Bom, eu poderia ficar aqui horas, né, falando, porque não param de chegar novidades. Mas isso aqui é só para agustar sua curiosidade e aí você vira até o Calçados Rosa para sentir todas essas peças especiais, como elas vão ficar no seu pé, de acordo com o seu estilo. E tem muita coisa bonita. Venha para o Calçados Rosa você também. Calçados Rosa, onde você encontra as melhores marcas em calçados. A loja vai além da moda, investindo em estilo e beleza. Bolsas, cintos, sapatos, botas, sandálias e sapatilhas em cores e modelos de grandes marcas chegam primeiro no Calçados Rosa. Acerte o passo, acerte na escolha. Calçados Rosa e você, o par perfeito. Calçados Rosa e você, o par por exemplo.